Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 e 8 Para receber o Espírito Santo, nós precisamos primeiro abandonar o que o desagrada. Quando a gente quer comunhão com alguém, pense agora em qualquer relacionamento que você tem. Com esposa, marido, filho, colega, um irmão. Qualquer relacionamento exige que você não faça aquilo que desagrade a outra pessoa. Porque se você insistir em comportamentos que desagradam, que ferem a outra pessoa, adivinha o que vai acontecer? Esta pessoa vai se afastar de você. Então, para manter um relacionamento saudável e agradável, nós temos de abandonar o que desagrada a outra pessoa. E o próprio Espírito Santo, um dos seus papéis é convencer a nós dos nossos pecados. Ou seja, ele mostra o que nós estamos fazendo que desagrada a Deus. Quantas vezes você estava fazendo algo que o Espírito Santo acusou na sua consciência e disse para você, não faça isso. Você sentiu um peso na consciência, um toque divino para não cometer aquele pecado. Talvez você tenha parado ou você ignorou a voz do Espírito Santo, foi em frente e fez de qualquer maneira. E aí se sentiu mal depois disso. Quer dizer, ali o Espírito Santo estava te convencendo do pecado, mostrando aquilo que o desagrada. Se você quer receber o Espírito Santo, então você terá de abrir mão das coisas que desagradam a ele. Como disse o texto que lemos no início, Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Estar na carne é priorizar a sua vontade. Como uma pessoa que está num relacionamento e só quer fazer o que agrada a ela mesma, então, assim a pessoa que está num relacionamento, está tentando ter um relacionamento com o Espírito Santo, mas não está se importando com o que agrada a ele, ela tampouco vai ter sucesso no batismo do Espírito Santo. Então, você tem que abandonar aquilo que está desagradando a ele. É um pecado escondido? É uma forma de olhar os maus olhos que você tem com outras pessoas? É uma forma de falar? É um temperamento que atrapalha o seu relacionamento? Dá um mau testemunho de Deus para os seus familiares? É uma mentira? Você talvez tenha princípios meio dúbios assim, que você, às vezes, acha que tem o direito de fazer certas coisas erradas a fim de tirar vantagem, porque todo mundo faz? Eu não sei o que é que você possa estar fazendo que esteja desagradando o Espírito Santo. Uma coisa eu sei. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você tem que abandonar aquilo que o desagrada. Então, olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia. Provavelmente, o Espírito Santo já tem te convencido, já tem te tocado sobre as coisas erradas que você tem feito que desagradam a ele. Se você não percebe nada, peça a ele para te mostrar se há alguma coisa. Às vezes, pela ignorância, nós fazemos coisas que não agradam ao Espírito Santo. Mas, pela misericórdia dele, ele revela aquilo para nós. E quando ele revelar, então abandone aquilo. Mas se você já sabe o que você tem feito que não agrada a ele, então tome a decisão agora de cortar isso da sua vida. E lembre-se, é para o seu próprio bem. Não é apenas para agradar o Espírito Santo, é para fazer bem a nós mesmos. Porque o Espírito Santo só pede que abandonemos aquilo que fará bem a nós quando abandonamos e, se não abandonarmos, continuará fazendo mal. Aproveite agora, então, esses momentos para fazer uma examinação de si mesmo. Quando terminar o vídeo, você vai meditar no seu comportamento, no seu dia a dia. Ore a Deus agora e pergunte ao Espírito Santo, o que eu tenho feito que te desagrada? E quando ele te mostrar, confesse esse erro, confesse esse pecado, arrependa-se e tome uma decisão de nunca mais praticar isso. E aí Amém. 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 Amém.